Fala galera, beleza? Meu nome é Renan, eu sou estudante de marketing da Univale de Balneário Camboriú, tenho 25 anos e atualmente estou fazendo intercâmbio aqui em Buenos Aires, agora estou na frente da Casa Rosada falando para vocês. Eu vou explicar um pouquinho como é que foi todo o processo para conseguir estar aqui hoje, fazer intercâmbio, explicar um pouquinho também como é que é a vida na Argentina, como é que é estudar onde eu estou estudando, vai ser uma série de vídeos, eu sou o primeiro intercambista a estar fazendo isso e espero que vocês gostem e é isso aí. Eu moro muito perto da Universidade da UAD, foi a universidade que eu escolhi, dentre várias que a Univale me proporcionou eu escolher, eu escolhi a UAD, que é a Universidade Argentina da empresa. Ela é especializada em cursos relacionados à administração de empresa. Por exemplo, na UAD você não vai encontrar Medicina, Engenharia, esse tipo de coisa, e sim cursos relacionados à empresa, à gestão e ao empreendedorismo. Eu moro muito, muito perto da UAD, eu moro cerca de dois minutos da UAD, só atravessar a famosa 9 de julho já vou estar na universidade. A universidade é muito bacana, tem um controle de acesso fantástico, as salas são todas de vidro, isso é um pouquinho diferente, você vê as outras salas também. Muitas das aulas são dadas com dois professores, geralmente um é especialista e o outro é como se fosse um ajudante. Além disso, a universidade tem uma estrutura fantástica dentro, conta com acho que quatro, cinco cafeterias, tem dois restaurantes grandes, tem plano de saúde ali dentro, tem agência bancária ali dentro, tem tudo assim, é muito completa. A gente está aqui na Praça de Maio, que é um lugar muito legal, já vim algumas vezes aqui, durante o dia, durante a noite. Tem bastante verde, na cidade inteira vocês vão ver bastante verde, bastante parque, o pessoal vem aqui, senta, faz piquenique, joga bola, é muito divertido. Tem muitos parques aqui pra isso, pra recriação entre as pessoas. O mate, que é muito tradicional daqui, né, o pessoal também senta, faz roda de mate e conversa bastante. E aqui atrás a Casa Rosada, que é a casa do governo, onde praticamente tudo acontece, né. Logo aqui atrás a gente também já consegue ver alguns prédios do Porto Madeiro e tudo mais. Através do portal da Univale, no univale.br barra intercâmbio, tem todas as oportunidades de intercâmbio, todos os editais, quando sai uma nova vaga, uma nova oportunidade, aparecem lá. Pra conseguir ganhar essa bolsa de estudos e estar aqui hoje, eu tive que fazer uma prova de idioma, do idioma do país que escolhi, no caso espanhol, tirar uma média necessária. Foi levada em consideração também a minha média aritmética da faculdade em si, né, do tempo que eu já tinha estudado, dos semestres que eu já tinha estudado. E também é feita uma entrevista em português pra conhecer um pouquinho da pessoa, ver se tem perfil realmente pra intercambista. Não foi na primeira oportunidade que eu consegui estar aqui, eu tentei aplicar pra Espanha e não deu certo. E aí na segunda vez eu tentei pra Buenos Aires e estou aqui. Pra Univale tem uma série de oportunidades de intercâmbio pra vários lugares, dos mais variados tipos e também orçamentos. No meu caso eu ganhei um aporte financeiro do Santander, além do apoio total da Univale. Hoje eu não pago nem na Univale, esses seis meses que eu tô fora, e nem aqui na UAD onde eu tô estudando. Que também é uma faculdade particular. E além disso eu ganhei um aporte financeiro, que eu administro como eu acho melhor. E também me viram com questão de comida, alimentação e tudo mais. E também me viram com questão de comida, alimentação e tudo mais. E aí 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 E aí